A gente vai conversar com a repórter Alessandra Garcia, porque na área rural de Governador Valadares, um homem foi preso após uma discussão com a mulher. Foi ela quem chamou a polícia depois de ter sido ameaçada. Uma foice e um facão foram apreendidos. Alessandra Garcia está de volta ao vivo com outros detalhes desse caso, Alessandra. Essa aula, essa ocorrência aconteceu na tarde de ontem, domingo. O suspeito tem 48 anos de idade e, de acordo com o registro policial, agrediu inicialmente a companheira dele, que também tem 48 anos de idade, com agressões físicas. A empurrou e tal. A vítima disse para a polícia que o homem estaria bêbado e, quando chegou em casa, continuou bebendo e a acusou de traição. A mulher, com medo, ligou para a filha e para o gênero, que foram até a residência tirá-la de lá. Só que, quando o homem viu que a vítima estava levando as coisas dela embora, indo junto com a filha, teve um surto e foi com tudo para cima, tanto da mulher quanto da filha da mulher, uma jovem de 24 anos. Ele foi para cima delas com facão, com foice. A vítima contou que até teve que se esquivar para que os golpes não a atingissem. A mulher disse que o companheiro nunca tinha ameaçado antes e que, há pouco tempo, ela descobriu que esse homem já havia tido problemas com a justiça por brigas com uma ex-esposa após excesso de uso de bebida alcoólica. O homem foi preso em flagrante. Saulo, é com você.